Tá, eu tava te explicando, não existe o uso do capião automático. Tem muita gente que no Brasil acha que o uso do capião, ah, eu tenho 15 anos no imóvel, 10 anos, 5 anos, 15 anos, o imóvel já é meu, não é assim. Na verdade, eu preciso não só ter os requisitos pra fazer o uso do capião, a posse, mas pacífica, mas eu preciso correr atrás dos meus direitos, eu preciso fazer o uso do capião judicial ou extrajudicial, mas se eu não correr atrás, ó, não vale nada. Tá certo, Marcos, tá certo que eu quero te explicar uma coisa, que é importante. Não entrou com a ação, não fez o requerimento do capião nem no cartório, provavelmente, né? O uso do capião pode ser feito, uma ação, mas pode ser feito no cartório. Hoje em dia é perigoso por quê? Porque às vezes o sujeito não fez, então tá bom, não fez. Você teria que ser citado. Como você consta na matrícula, você teria que ser citado. A citação dos confrontantes e do último proprietário é obrigatória. Isso mesmo, tá certo. A citação dos confrontantes e do último proprietário é obrigatória. A citação dos confrontantes e do último proprietário é obrigatória.